Bom, chegando aqui em casa agora, que o rapaz tocou lá, eu tava na rua. Olha o que que tem aqui pra nós, ó. A nossa placa. Bora lá abrir pra ver. Chegou a placa do YouTube comemorativa de 100 mil inscritos. É isso mesmo, filhão. Ah, eu vou abrir essa caixa agora pra compartilhar esse momento. E quero te falar nesse vídeo, né, como você pode conseguir atingir o seu objetivo no Projeto Canadá, fazendo as mesmas coisas que eu fiz para conquistar esta placa aqui. Então, bora lá. Vem comigo. Fala, filhão. Beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para te ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá. Ah, estou muito feliz hoje. Vou mostrar pra vocês agora a abertura da placa. Vamos abrir aqui com você. Ah, eu recebi essa placa agora mesmo. E já vou fazer um vídeo aqui rapidinho mostrando o unbox dela, né. E vamos achar um local também pra gente colocá-la aqui. Vamos ver aqui, ó. Como que é pra fazer essa abertura aqui. Aqui também tem um outro... uma outra colinha. Deixa eu ver aqui pra... aqui, ó. Aqui a carta do YouTube. Olha, você vê que bacana. Vou guardar também, né. É lógico, o maior carinho. E aqui a nossa... a nossa plaquinha que eu vou fazer questão de... de levantar aqui pra vocês. Aqui, filhão, agora sem o plástico. Olha isso. Conseguimos a nossa placa. 100 mil famílias acompanhando o Canadá Brasil. Então, estou muito feliz por essa conquista. Bom, filhão, o que a placa do YouTube tem a ver com o meu Projeto Canadá? Vou resumir pra você aqui em poucos minutos. Esse vídeo, ele vai ter a intenção de te dar clareza, tá. Pra você simplesmente fazer o que precisa ser feito. Nós começamos esse canal há exatamente 3 anos, 11 meses e 26 dias, tá. Na data que eu estou gravando esse vídeo. Daqui 4 dias, irão fazer 4 anos que começou e que foi colocado o primeiro vídeo do Canadá Brasil. E quando eu comecei esse canal, a ideia era mostrar para as pessoas que elas poderiam chegar aqui no Canadá através de uma oferta de trabalho. Sem ter curso superior, sem ter um nível de inglês avançado, sem ter muita grana e sendo, digamos assim, do chão de fábrica, de uma profissão técnica, de uma profissão especializada. Esse era o meu objetivo, né. Porque eu estava nessa situação com mais de 40 anos de idade quando eu realmente falei que iria fazer as coisas acontecer. Pra ser bem honesto com você, com 42 anos de idade, quando eu tomei a decisão, falei, não, agora o meu Projeto Canadá, ele vai sair do papel e eu vou fazer acontecer. E pra eu conseguir chegar aqui, eu utilizei as mesmas ferramentas pra conseguir esta placa do YouTube. No momento, quando eu comecei o canal, eu não tinha nem noção de como que isso funcionava. Se eu falar pra vocês que eu sabia como que era, eu não entendia. Pra você ter ideia, eu fiz vídeo no canal durante 8 meses e nem ativar a monetização, eu ativava. Mas eu sabia que o meu objetivo nem era a placa. O meu objetivo era levar a mensagem de esperança e de oportunidade para outros brasileiros. E eu sabia que pra fazer isso, eu precisava de três coisas, tá. Eu precisava de ter, primeira coisa, disciplina. Disciplina, ou seja, o que é disciplina, filhão? Disciplina é você fazer aquilo que mesmo que você não esteja com vontade de fazer, mas que vai te dar os resultados que você busca. Então foi isso que eu fiz. Eu não gostava, por exemplo, quando eu tava me preparando pra vir pro Canadá, de levantar 5 horas da manhã pra estudar inglês. Eu não gostava de ter que dirigir o Uber e ficar estudando inglês. Ir pra marcenaria e ficar ouvindo inglês. Eu não gostava de fazer isso. Mas eu sabia que era a disciplina de eu fazer essas coisas que iria fazer eu ter os resultados que eu estava buscando. Que era o quê? Era estar preparado com o meu tripé pronto pra poder tentar uma oferta de trabalho. Então a disciplina me fez aprender inglês. A disciplina me fez produzir conteúdos de forma consecutiva, mesmo sem ter resultado algum financeiro. Foram oito meses, pessoal. Sem nenhum real. As pessoas falavam pra mim, Por que você não monetiza o canal? Eu falava assim, monetizar canal? O que é isso? Eu não entendia absolutamente nada disso. Eu gravei vídeos todos os dias. Durante 294 dias, se eu não me engano. Do dia que eu iniciei o canal, praticamente, até o dia que eu consegui o meu PR, eu gravei um vídeo por dia. Usando um pequeno celular velho que eu tinha, Moto G do Brasil, que me deixava na mão várias vezes, sem microfone e sem nada. Então, a disciplina é que vai te fazer o primeiro passo pra você conseguir chegar aqui no Canadá. Seja aprendendo inglês, seja guardando grana, seja se preparando profissionalmente, fazendo aquilo que precisa ser feito, mesmo que você não esteja gostando de fazer aquilo naquele momento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu gostaria de falar pra vocês, é a constância. A constância é você estar sempre fazendo. Você não precisa de fazer 10 horas de estudo por dia. Você precisa de estar constantemente fazendo. Porque você trabalhando naquilo todos os dias, você vai estar aprendendo um pouquinho todos os dias. Eu falo mais do inglês, porque a gente vê que a grande barreira das pessoas que nos acompanham pelos directs é a falta do idioma. Se você tiver que mudar de profissão pra conseguir um job offer, se você tiver que juntar mais grana pra você fazer um college, que pode ser esse o seu caminho, ou realmente melhorar muito o seu inglês e aprender francês pra você conseguir vir pelo Express Entry, você também vai precisar de constância. Constância pra economizar, porque o plano do Express Entry vai te exigir mais recursos financeiros. Constância pra estudar inglês, porque também vai te exigir um alto nível. Tanto pro Express Entry, como pra job offer, você também vai precisar de aprender a falar o idioma do país. Então, a constância está fazendo constantemente, mesmo que seja 30 minutos por dia, 20 minutos por dia. Isso aí vai fazer os seus resultados crescerem, você vai começar a ganhar tração, e você vai começar a perceber os resultados, e isso vai te encorajando, isso vai te dando mais força. Eu fazia os vídeos, eu comecei 1 inscrito, 10 inscritos, 100 inscritos. Rapaz, as mensagens estão chegando. Depois eu comecei a falar, as pessoas começaram a mandar mensagem, falando que estavam construindo tripé. Tudo isso vai energizando você pra roda continuar rodando, ganhando volume, ganhando tração. Então, a constância é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a frequência. O que é a frequência? Quanto tempo você faz aquilo por X período? Não coloque que você precisa estudar 7 dias por semana, 10 horas por dia durante todos os dias. Não. Mas se você, se o seu horário hoje permite estudar 2 horas, coloque, olha, eu estudo 2 horas na segunda-feira, eu estudo 2 horas na quinta. É 1 hora? Eu estudo 1 hora na segunda, 1 hora na quinta. É meia hora? Não interessa qual seja o prazo que você tenha disponível. É você que tem que mensurar isso aí. É você que tem que saber qual prioridade tem esse projeto na sua vida. Não eu. Eu não estou aqui para falar para você que você tem que fazer, que você não deve fazer. Não. Isso aí é você sabe o que você tem que fazer. Eu estou aqui apenas para levar a mensagem e mostrar que tem um novo caminho e que para qualquer um dos três caminhos que você seguir, você vai precisar de disciplina, constância e frequência. Foi dessa forma que nós construímos o canal para chegar na marca de 100 mil inscritos. Foi nesta forma que eu me preparei para estudar inglês, para aprender uma profissão e para ter uma reserva para me fazer as minhas aplicações, economizando, guardando, fazendo as coisas ali. Então, esses três fatores, eles é que serão essenciais para o seu Projeto Canadá. E é isso que pode fazer você chegar aqui em 2023. Por quê? As pessoas que estão fazendo o que precisa ser feito estão chegando. Nessa data de hoje, 296 pessoas enviaram um direct falando que conseguiram uma job offer. E eu não tenho a menor dúvida que no final do ano de 2023 é você que vai estar mandando um direct para mim, falando Filhão, consegui a grana para o college. Filhão, consegui um CLB9 no francês, CLB9 no inglês para o Express Entry. Consegui aprender inglês para me passar uma entrevista de emprego se você vier pela job offer. Então, o importante é você conseguir chegar aqui se esse é realmente o seu sonho. Beleza? Então, essa é aquela mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E, realmente, do fundo do meu coração, eu espero que vocês usem e apliquem o que eu falei aqui com você porque eu não tenho dúvida que os resultados irão acontecer. Beleza? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito aqui, já sabe, esmaga o botão do like porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá. Siga firme, não desiste porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço!